De noite, a gente estava indo embora do evento no dia anterior e aí a menina me falou assim Ah Pedro, talvez a gente precise que tu abra o evento amanhã Aí eu falei assim, como assim, talvez a gente precise? Talvez, se a nossa opção melhor não vier, a gente vai te precisar de ti Foi tipo isso, não, mas não foi Daí ela falou pra mim que talvez fosse precisar e que de manhã ela iria me ligar caso fosse, se ela fosse precisar Ou seja, você dormiu na incerteza? Não, eu dormi apavorado, eu não dormi, entendeu? Eu fiquei, como é que abre um evento? Meu Deus, nunca fiz isso na vida E aí, dos 5 mil pessoas, eu estava tipo assim, apavorado, apavorado E aí eu dormi meio mal, mas no outro dia eu acordei e aí ela me mandou mensagem, não dá tudo certo E aí foi, aí rolou aquela tensão, vai lá, fica no backstage, tipo, galera, estou entrando no evento Mas foi muito massa, foi muito massa Hoje, literalmente conectando os pontos, olhando pra trás, por que que foi importante? Um ano antes, em novembro do ano anterior, o Mairo subiu no palco e eu achei muito legal aquela tensão, assim, que ele tinha das pessoas, do reconhecimento E aí lá naquele evento, um ano antes, eu falei assim, pô, ano que vem eu quero ser o cara do palco Então, e aí um ano depois, quando eu terminei, eu pensei assim, nossa, velho, aconteceu, entendeu? Tipo, passou um ano e aconteceu aquilo que eu, tipo, pedi pra Deus, entendeu? Ano que vem eu quero ser o cara que estava no palco Não foi exatamente da maneira como eu tinha pensado, mas aconteceu Mas aconteceu É, então foi importante porque deu esse primeiro start, tipo, de deixar de ser pessoa dos bastidores e me colocar um pouco no palco, sabe? Se colocar no palco é importante também Por que que você acha que é importante? Por que que é importante se colocar no palco? Por que? Ah, sei lá, é muito desafiador, assim, e eu acho que é muito desafiador, então, ter essa coisa pessoal do desafio, de ir lá e vencer esse medo Mas também tem a coisa do reconhecimento, entendeu? De ser reconhecido por aquilo que tu faz, de ver como que aquilo que tu faz pode ajudar, pode e ajuda outras pessoas de maneiras que tu nem... Que de repente até aquilo que é tão básico pra você, pro outro é o uau